E olha só minha gente, mais um climão está acontecendo nas redes sociais e dessa vez é um climão entre os fãs do Artur Aguiar e os fãs da Juliette. Preste atenção nessa fofoca que eu tenho para contar para vocês, nessa polêmica, porque surgiu aí um vídeo do Artur Aguiar e muita gente está dizendo que é um vídeo polêmico onde ele tenta diminuir a Juliette. Vou contar todos os detalhes para você. Bom, alguns fãs, internautas, estão dizendo que o Artur se incomoda quando enaltecem a Juliette. E ontem na sala estava rolando uma conversa onde o Scooby enalteceu a Juliette e o Scooby sempre que tem uma oportunidade enaltece a ex-BBB. E aí o porquê que o Artur está envolvido nesse papo, vou te explicar agora. Os internautas estão dizendo que o Artur Aguiar, ele se incomoda com essas pessoas que enaltecem a Juliette e tenta diminuir a trajetória da Juliette. E na sala do BBB 22 estava rolando uma conversa quando o Scooby chega ao ponto ali, né, de topar o nome da Juliette e começa a enaltecer ela. Falar que a Juliette é muito guerreira, ela é fenômeno e ainda é o fenômeno após um ano de BBB e o quanto que ela é, né, humilde e trazendo, falando bem dela. Acontece que o Artur não gostou, né, segundo os internautas, eles estão apontando que por diversas vezes o Artur tenta diminuir a Juliette e tenta dar justificativas para todo o sucesso dela. E nesse momento o Scooby repetiu novamente, falando ali tudo a respeito da Juliette, repetindo o quanto ela é uma mulher incrível, que ela é um fenômeno, ganhou o prêmio de mulher do ano, falando da trajetória dela. E o Artur parece ter se incomodado e chega a falar que foi diferente. Mas diferente o que, minha gente? Porque ele diz, segundo o Artur, tinha mais gente assistindo, tentando justificar que o sucesso da Juliette seria porque tinha uma audiência maior, porque tinha mais pessoas assistindo o BBB 22. Só que aí a internet e a web não gostou nadinha disso e disse que, mais uma vez, o Artur tenta diminuir a trajetória da Juliette, tenta diminuir aí o impacto dela e todo o seu sucesso que ela tem. E aí muita gente chegou a cogitar. Seria uma inveja? Chegaram aí os internautas cogitar que o Artur teria inveja de todo o sucesso, de tudo que a Juliette passou ali no BBB 21. E aí, né? Não para. Por quê? Porque não é só o Artur. Alguns internautas estão apontando que, além da quebrada, e a Jessi também estavam contrariando as falas do Scooby. Meio que até que concordando com o Artur. É, além do Artur, né? O Artur é guiar. Muitos internautas estão dizendo que a linda quebrada e a Jessi também estavam ali contrariando as falas do Scooby. Dizendo assim, que a Juliette não é isso tudo que o Scooby fala, né? Que ele enaltece ela. Sempre que ele tem a oportunidade de enaltecer, ele está enaltecendo a Juliette. E aí, os internautas cogitaram que as meninas, as comadres, estavam até concordando ali com as falas do Artur é guiar. E a web não gostou disso, né? Muita gente está dizendo que sim, isso é uma inveja dos três. E eu não preciso nem dizer mais nada, né, minha gente? Não preciso falar mais nada que esse assunto rendeu na web. E aí, já sabe, muita gente revoltada. Porque quando falam da Juliette, os cactos e a internet inteira, a web inteira se revoltam. Já que a mulher é um fenômeno mundial. Então, como diz, esse é o primeiro vídeo do dia. Fique ligadinho porque já já tem muito mais novidades, babados, tretas, polêmicas que estão acontecendo por aí. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Tchau, tchau. Até mais tarde. Tchau, tchau.